Olá, bom dia, bom dia! Aqui estamos nós para mais um Café com Acupuntura, um programa onde eu discuto casos clínicos, faço avaliação, diagnóstico de língua, para que nós possamos interagir toda a fisiologia energética e assim traçarmos uma linha terapêutica voltada para a promoção da inteligência emocional nos nossos pacientes. Então, eu sou o professor Renner Filho e hoje vamos discutir um incrível caso sobre insegurança e vergonha. De onde vem a vergonha? Qual é o elemento que está com o desequilíbrio quando se tem vergonha? Então, mais um caso clínico aqui para nós debatermos, fazermos a avaliação de língua e um caso clínico interessante porque não existe uma queixa principal específica. É mais esse medo, essa insegurança e essa vergonha de dar os primeiros passos ali na profissão. Então, é algo bem interessante. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, Josiane, Estética, Adriano, Josiana Valéria, Coica, Yolanda, Adriana, Rosimeire, Lara, só gente fera, só gente boa, Rosimeire, Maura. Vamos lá então, pessoal, vou fixar aqui. Enquanto eu fixo, eu reforço o convite para vocês, tá? Do nosso, da nossa semana da computora na inteligência emocional. Vocês não podem ficar de fora. O nosso evento não será o mesmo sem vocês. Então, vai lá no link da Bill, se inscreva, porque começa semana que vem, dias 18, 19, 20, 21 de janeiro, às 8 horas da noite, um evento 100% online, 100% gratuito, na qual eu vou te passar um passo a passo de como a computora pode ajudar você e os seus pacientes a obterem inteligência emocional, a saberem racionalizar, conscientizar, a saberem dominar ali as suas emoções para que você tenha inteligência emocional. Show de bola? Maravilha! Rodrigo Damasio tá aí, Lidiane, Sandra Ferreira, Selma, Lucas, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Vamos botar a cachola para funcionar. Sexta-feira pela manhã hoje e hoje à noite, 20 horas da noite, eu entro ao vivo novamente com o podcast Melhores Alunos. Se você perdeu algum desses podcasts, assistam lá. Está no YouTube, está no meu IGTV, porque vai fazer uma diferença gritante para você compreender o porquê que eu falo tanto de inteligência emocional. Será que esse trem funciona mesmo? O que esse maluco está falando aqui? Então, corra lá, assista os podcasts que você vai entender um pouquinho do meu bate-papo com alunos incríveis que colocaram os protocolos em prática e estão colhendo resultados incríveis. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Ó, então, né? Só reforçando aqui, faça a sua inscrição na semana da computadora da inteligência emocional e convide todos os seus colegas. Quem compartilha conhecimento não gera concorrência, gera admiração. Isso é importante, hein? Isso é importante. Convide todos os seus colegas, fala para eles cadastrarem e deixa o resto comigo que eu vou colocar a mente de vocês para fritarem. Show? Então, de Irene, Letícia, Sumie, Edson, Elisângela, Marcos. Show de bola. Vamos lá, então. Ó, então nós temos hoje um quadro, fogo, fogo, terra, metal, água, madeira, de uma mulher, 52 anos, mulher, 52 anos, e a queixa dela é voltada para as questões emocionais. Ela tem muita insegurança e vergonha. A vergonha, a timidez, ela vem por conta do elemento metal, tá? Que não consegue se abrir, não consegue ter a extroversão, a fala. Então, a vergonha, ela pode vir por conta dessa... não? Opa! Aê! Virei. Obrigado, Lara. Obrigado aí por avisar. É, agora tá certo, né? Show! É, graças ao Tomás que nos deu essa dica de como inverter aqui, fazer o espelhado. É, maravilha. Obrigado, Lara. Obrigado, Tomás. Então, a vergonha, né? A vergonha, a timidez vem por conta do elemento metal, tá? E de não ter a extroversão. Então, o elemento metal, ele se fecha. A força de expansão do metal é uma força de introspecção, é uma força de contração, né? Então, isso é importante nós entendermos, porque eu fiz uma aula sobre frequências energéticas. Então, se vocês não assistiram, procura ela lá no YouTube, que é bem interessante vocês assistirem, que eu falo muito dessas características das frequências energéticas de cada um dos elementos, né? Então, a vergonha é algo que te traz pra dentro, que gera uma introspecção, que gera uma força interna, tá? Então, isso vem do elemento metal, que é característica dele, tá? Mas a vergonha também, ela pode vir por conta de quê? Por conta de uma insegurança. O medo e a insegurança deixa você com as suas energias mais frias, mais frias. E a energia fria, né? Ela esfria ainda mais o metal. Então, o filho, a água, né? A água é filho do metal. Então, a água... Isso. Pra mim, travou aqui um pouquinho. Destravou aí pra vocês? Tinha travado aqui pra mim. Como que está aí pra vocês? normal? Confirma aí pra gente dar continuidade. Ótimo. Maravilha. Travou aí. Voltou. Maravilha. Parece que voltou, então. Show de bola. Acontece, né? Ao vivo, a internet é assim mesmo. Hoje, Goiânia saiu com sol, tá? Hoje, Goiânia saiu com sol. Mas, desde sexta-feira passada, estava chovendo sem sair sol. Uma chuvinha. Não era uma chuva grossa, mas estava sem sol. Chuva o tempo inteiro. Aquele chuvisqueirinho, né? Então, vamos lá. Repetindo. Então, o metal, ele tem uma força de interiorização. E o medo e a insegurança, né? Quando o elemento água, ele tem esse medo e insegurança, ele resfria a energia. E quando o elemento água resfria a energia, ele, por ser filho do metal, ele reverbera essa energia fria também pro metal. E a energia fria, ela tem uma força de contração, de interiorização, né? E essa força de interiorização nos leva a quê? Nos leva a gerar uma maior introspecção. E essa introspecção, então, nos deixa ainda mais tímido, ainda mais vergonhoso, sem característica para ter a extroversão, ter a fala. Então, quem que pode fazer esse processo de melhorar esse quadro de insegurança e de vergonha? O fogo. É o fogo que aquece o metal. É o fogo que aquece a água. É o fogo que leva energia, juntamente com o metal, com o pulmão, que capta a energia e a antiga respiração, para levar essa energia pra quem? Lá pros rins, pros rins metabolizarem a energia ancestral. Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Faz sentido isso aí pra vocês? Por isso que aquela aula de fisiologia das frequências energéticas, ela é tão importante. Porque quando você entende essas frequências energéticas, você sabe mentalmente como cada elemento se comporta. Como cada elemento se comporta. Beleza? Faz sentido aí pra vocês? Então, essa paciente é uma paciente que de cara ela já fala que ela é muito insegura e ela tem vergonha. Vergonha de iniciar a carreira. Começar os seus trabalhos. Então, aqui ela vai ter algumas preferências. Então, ela prefere água natural. Água natural. Prefere o sabor salgado. E carboidratos. E carboidratos. Tem constipação intestinal. Tem constipação intestinal. Não é frequente, mas é algo por onde ela se desequilibra. Ela tem excesso de suor. Excesso de suor. Principalmente nas mãos e nos pés. E é uma paciente que está na menopausa. E ela relata que ela dorme bem. Então, paciente na menopausa. Olha só, mais uma característica interessantíssima aqui pra nós entendermos. Porque a menopausa, ela é algo que vem e altera muito as questões hormonais na mulher. E as questões hormonais sendo alteradas, interferem também nas emoções. Interferem também nos desequilíbrios energéticos. Show? Interferem de uma maneira geral. É uma oscilação hormonal. Certo? Então, aqui, nós vamos ver. Se ela prefere água natural, é porque ela tem frio nos rins. Justifica a insegurança? Justifica. Se ela prefere o salgado, é porque ela tem uma deficiência de jinti. Que vem da água. Se ela prefere carboidratos, é porque ela tem uma deficiência de jinti do baço. Que é da terra. O carboidrato, ele vira açúcar no sangue. É a mesma coisa do doce. Então, ela apresenta também aqui uma deficiência de energia em jinti do baço. Porque ela prefere o doce, prefere o carboidrato. E ela tem uma deficiência de energia ancestral. Porque ela prefere o salgado. E ela também tem frio. Frio aonde? Nos rins. Conseguem visualizar isso? Conseguem perceber essas alterações? Então, possivelmente, a introspecção, essa vergonha, acaba sendo acometida e piorada por essa insegurança. Então, a vergonha aqui, juntamente com a insegurança, altera a energia da água, altera a energia do metal. Se a água está em deficiência, ela não consegue controlar quem? O fogo. Então, o fogo começa a aumentar. Aí, ela tem excesso de suor. Que, possivelmente, ela vai apresentar um quadro de calor também. Se ela tem calor e frio, possivelmente, uma síndrome mista. Possivelmente, pode estar conectada aqui uma síndrome mista. Se tem excesso de fogo, começa a gerar a alteração da terra. A terra não nutre muito bem o metal. O metal não nutre muito bem a água. Ciclo vicioso. Mais insegurança, mais vergonha. Certo? E ainda tem a oscilação de hormônios aqui na menopausa. Que, geralmente, pode trazer todos aqueles quadros de fogacho, de irritabilidade, as alterações emocionais. Além do excesso de suor também. Show? Faz sentido isso pra vocês? Conseguem entender por que eu falo tanto da necessidade de dominar fisiologia energética? De saber avaliar o paciente, não só nos seus desequilíbrios energéticos, dentro da fisiologia energética, mas entender que as emoções são as causadoras desses desequilíbrios energéticos? Então, se nós compreendemos isso, é um passo muito grande para nós dominarmos quem? A inteligência emocional. Por quê? Porque nós vamos buscar esses reequilíbrios. O reequilíbrio energético, nós vamos buscar com a computura sistêmica. Mas quando nós entramos aqui no processo de reequilíbrio emocional, de dessensibilização das emoções, nós estamos trabalhando a causa da causa. Adianta você vir aqui e trabalhar todos os desequilíbrios energéticos dessa paciente, melhorar, sendo que se você não for lá na insegurança e na vergonha, esses desequilíbrios energéticos vão voltar. Por isso que é muito importante a inteligência emocional. Por isso que é muito importante a dessensibilização das emoções. Promover um autoconhecimento no seu paciente para que essas emoções não o paralise, não gere uma alteração que paralise ele. Então, essa paciente, com insegurança e com vergonha, ela pode dominar todas as técnicas que ela vem a trabalhar com elas. Mas ela vai conseguir ter ação para promover o processo de atividade? De enfrentar ali a insegurança, o medo e a vergonha para trabalhar? Não! Essa insegurança, essa vergonha dela de iniciar a carreira, vai gerar o quê? Uma paralisação. E às vezes ela tem um conhecimento gigantesco, mas fica paralisado ali. e nunca atende o primeiro paciente, se não atende o primeiro paciente, não vem o segundo. Então, ela vai precisar de se esforçar ao máximo para vencer essa insegurança e essa vergonha. Porque só assim, ela vai mostrar para ela mesmo que ela é capaz. Que ela não precisa ter vergonha. Que ela domina. Que ela não precisa ter insegurança. Que ela sabe o que ela está fazendo. Para ela ir atender, gerar os primeiros frutos, os primeiros resultados, ter o primeiro paciente. E esses primeiros pacientes vir indicando ela para outros, até o momento que ela tem uma agenda cheia. Perfeito? Show? Então, agora, eu vou colocar a foto da língua dessa paciente para nós debatermos e avaliar os desequilíbrios energéticos. Os desequilíbrios energéticos são o meio. As patologias físicas são o final. Os desequilíbrios energéticos são o meio. E a causa, lá o início, são as emoções. São as emoções. Perfeito? Então, vamos lá. Essa é a foto da língua da nossa paciente. E aí? Então, aqui é onde eu ajudo vocês a melhorar os diagnósticos energéticos de vocês para vocês chegarem com mais confiança lá no tratamento das emoções. E aí? O que vocês percebem de maior alteração nessa língua? Melhor ainda, vamos fazer aquele exercício passo a passo. Qual que é o primeiro passo que nós avaliamos na língua? Não é saburra? Essa paciente? Tem saburra ou não tem saburra? Tem saburra? Essa língua? Me ajudem aí. Essa língua apresenta saburra? Sem saburra. Tá? Sem saburra. Não tem muita saburra nessa língua. Tá? Aliás, nem tem, né? Ausente. Sem saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar na língua. Cor. Qual que é a cor dessa língua? Ela é arrochada? Ela é pálida? Ou ela é vermelha? Qual que é a cor dessa língua? Como vocês veem essa língua? Com qual cor? Vermelha, né? A língua é bem vermelha. Perfeito. Vermelha. Tá? Show. Segundo, terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua. A forma. Essa língua tem fissura? Tem fissura essa língua? Tem fissura? Aonde tem essa fissura? É uma língua que tem fissura. Onde está a fissura? No triplo aquecedor médio. No triplo aquecedor inferior. Tá? Tem essa fissura. Essa é uma língua edemaciada? É uma língua edemaciada? É uma língua volumosa? É uma língua volumosa. Você pode ver que ela faz os abaulamentos até ali pra formar a fissura. É uma língua que tem um certo volume. Então ela também apresenta... E é edemaciada. Tem edema nela. Tem volume. Certo? Tem volume. Ah, a língua é volumosa. E por fim nós vamos avaliar se ela tem umidade. Essa língua, ela tem umidade? Vocês conseguem ver umidade nessa língua? Tem brilho? É uma língua seca ou ela é uma língua úmida? É uma língua seca ou uma língua úmida? Tem umidade, né? Principalmente onde? Nas laterais. Tem brilho? Tem brilho? É uma língua úmida, principalmente nas laterais. Exatamente. Principalmente nas laterais. Aí agora nós vamos precisar fazer o quê? Uma avaliação para compreender o que cada um desses achados na língua significa dentro do diagnóstico energético. O que isso significa dentro do diagnóstico energético? Se o paciente não tem saburra na língua, a saburra é o quê? É um subproduto da digestão. Então quando nós alimentamos, o nosso estômago vai fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos para que o baço possa retirar a parte pura dos alimentos. E então quando o estômago tem energia, esse subproduto da digestão sobe em forma de névoa e forma essa saburra branca ou amarela na língua. Então a saburra é um subproduto da digestão. Então se não tem saburra, essa paciente tem uma deficiência de energia, de ti, de quem? Do estômago. O estômago não está conseguindo fazer a metabolização desses alimentos, muito menos subir a energia para formar a saburra. Então sem saburra, deficiência de energia do estômago. Então o estômago não está fazendo o transporte, a transformação e a maturação desse alimento da forma como deveria ser feito. É uma língua vermelha. Se é uma língua vermelha, ela nos apresenta calor. Calor interno. Calor geral, porque a língua inteira está vermelha. A língua inteira está vermelha. Depois ela apresenta fissuras. Fissuras onde? No triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior, essa fissura vem por conta de quê? Vem por conta de uma alteração do baço. Tem uma deficiência de energia em ti do baço. Que gera o quê? É o baço que coordena a forma. Então se o baço está com deficiência, ele não consegue manter a forma. Então forma a fissura. Se o baço está com deficiência e é ele que capta a energia em ti, a energia guti, a energia pura dos alimentos, esse baço começa a fazer o quê? Se ele não tem energia para fazer essa maturação, essa transformação e esse transporte, ele começa a acumular. Quando ele acumula, ele gera alteração de forma. E essa alteração de forma chega aonde? Na língua. Mostra a língua volumosa. A língua edemaciada. Então essa língua edemaciada está ligada à estagnação de energia do baço. Estagnação de energia do baço. Aí, o último passo que nós avaliamos na língua é se ela está úmida ou seca. E essa língua tem umidade, tanto é que nós podemos ver brilho nas laterais. Quando ela tem brilho nas laterais, é porque o quê? Está acumulando líquidos ali na língua. Então se está acumulando líquidos na língua, esses líquidos estão vindo porque não estão gerando uma circulação. E quem coloca a energia para circular é o pulmão. O pulmão. O pulmão capta o oxigênio, pega a energia em ti e coloca para circular. Então se o pulmão não respira direito, se o pulmão não está captando muito bem a energia em ti, ele não coloca para circular. Então os líquidos se acumulam na língua. Então os líquidos se acumulam na língua. Então aqui, se ela está úmida nas laterais, o paciente tem uma deficiência de energia em ti do pulmão. Mas está mais presente nas laterais, que também está ligado ao fígado e à vesícula biliar. Então além do paciente ter deficiência de energia em ti do pulmão, ele também tem deficiência de energia em ti do fígado e da vesícula biliar. Do fígado e da vesícula biliar. Mas nós fizemos uma avaliação total da língua. Agora eu preciso que nós pegamos o ponto de maior desequilíbrio. E o ponto de maior desequilíbrio é aquela alteração que mais chama atenção na sua avaliação. Então me fala aí, qual que é a característica, ou quais as características que você bate o olho e você vê nessa língua? Você fala assim, nossa, essa língua tem isso porque está gritante aos olhos. Qual que é a principal característica dessa língua? Qual que é o principal desequilíbrio? O edema e a fissura. E eu ainda coloco o calor aqui. É uma língua bem vermelha. Não é típico nós vermos uma língua tão vermelha assim. Uma língua bem vermelha. Show? Então os principais desequilíbrios dessa língua estão na vermelhidão, que nos mostra o calor, na fissura e no edema, que mostra a deficiência do baço e a estagnação de energia do baço. Certo? A umidade nas laterais tem, mas não é o principal. Não é o principal. Mas tem. Não é normal nós vermos uma língua tão úmida dessa forma. Mas não é o que mais chama atenção. Ela acaba sendo consequência, tá, Rose? Então, aqui agora, nós chegamos no desequilíbrio, que é o calor. Tanto é que essa paciente apresenta hiperhidrose. Hiperhidrose aonde? Nas mãos e nos pés. Por quê? Porque tem muito calor. Tem muito calor. Certo? Aí essa paciente também tem uma deficiência de inti e uma estagnação de energia do baço. Que nos mostra a alteração da terra. Aí, né? Interessante que essa paciente, ela tem um quadro de vergonha e insegurança. Então, olha só o quanto isso é determinante para nós compreendermos a avaliação do nosso paciente. Quando nós vamos colocar aqui e traçar um protocolo a curto, médio e longo prazo. Quais são as características que nós vamos buscar? No curto, a queixa principal. No médio, os desequilíbrios energéticos. E no longo, as emoções. Quais são as emoções dessa paciente? Insegurança e vergonha. Qual que é o desequilíbrio energético dessa paciente? O desequilíbrio energético dessa paciente é calor e estagnação. Calor e estagnação. Qual que é a queixa principal dessa paciente? É a insegurança e a vergonha. Que bate com o longo prazo. Só que agora, preste atenção nisso aqui. Porque quando eu falo que uma emoção gera um desequilíbrio energético, que gera uma patologia física, essa paciente, ela pode ter começado tudo com a vergonha. A vergonha, ela gera o quê? Uma introspecção. A introspecção gera o quê? Insegurança. Se você tem muita vergonha, se você é muito tímido, você não tem insegurança para ter a extroversão. Então, a vergonha, ela pode gerar a insegurança. A vergonha pode gerar a insegurança. E quando a vergonha chega aqui, ela altera a energia do pulmão e do intestino grosso. O pulmão não capta muito bem a energia antiga e o intestino grosso não libera as fezes. Então, essa paciente tem constipação intestinal. E ela tem alteração pulmonar, por quê? Porque ela tem uma deficiência de energia antiga no pulmão. Que mostra nas umidades nas laterais. Úmida nas laterais. Aí, essa vergonha gera insegurança. A insegurança consome a energia ancestral. Consome a energia ancestral. Gerando, então, mais insegurança, mais medo. Se não tem muita energia ancestral, se não tem muita energia lá no elemento água, tanto é que ela prefere o sabor salgado que nos mostra essa deficiência, Essa paciente não controla o fogo. O fogo, então, aumenta. Quando o fogo aumenta, aparece a hiperhidrose. Apresenta o suor nas mãos e nos pés. Certo? E esse excesso de calor, né? Juntamente com o metal aqui interferindo na terra, a água interferindo na terra e agora o fogo interferindo na terra, essa paciente começa a gerar um quadro de desequilíbrio da terra. Que mostra pela deficiência de energia indo baço, gerando uma estagnação. Gerando estagnação. Faz sentido pra vocês? Então, ó. Aqui, dentro dos desequilíbrios energéticos, ela tem uma estagnação. Que vem por conta de quê? Do medo, da vergonha e da insegurança. Da vergonha e da insegurança. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Adianta você trabalhar os desequilíbrios energéticos dessa paciente se você não controlar a vergonha e a insegurança dessa paciente? Dificilmente. Dificilmente. Adianta você controlar, adianta você controlar a insegurança e o medo dessa paciente, sendo que a energia está estagnada? Não. Por quê? Porque a terra não vai conseguir nutrir o metal. A terra não vai conseguir nutrir o metal. Então, aqui, você precisa seguir uma linha terapêutica a ponto de chegar nesse tratamento. Vamos lá para os pontos? Como que vamos fazer isso? Então, se ela tem uma estagnação de energia e calor, nós precisamos controlar isso primeiro. Então, pontos como BP4 e CS6 vão controlar tanto a estagnação quanto o calor. Quanto a estagnação quanto o calor. E como um está ligado ao outro, e a queixa principal dela é essa, eu posso trabalhar tudo isso juntos. Posso trabalhar tudo isso juntos. Então, BP4 com CS6, BP6 com BP9. E olha aqui, ontem nós falamos um caso com desequilíbrios energéticos até semelhantes. Só que em vez do calor, a nossa paciente de ontem tinha frio. Então, ontem nós recomendamos que ela fizesse o quê? Moxa. Essa paciente pode fazer moxa? Não é tão recomendado. Por quê? Porque ela já tem calor. Ela já tem calor. Então, aqui vai ter que ser com as agulhas mesmo. BP6, BP9 para diluir a energia. BP3 vai auxiliar esse processo para diluir essa energia, diluir essa estagnação. C3. E aí, nós precisamos trabalhar a insegurança. A insegurança vem do medo. Ponto como o R10. Ponto como o R10. Tá? Pontos como o R10. E pontos para melhorar a vergonha. Qual ponto vocês usam para melhorar a vergonha? Quais pontos você usa para trabalhar a vergonha? A introspecção. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo compreender aqui o que eu estou falando. E aí, quais pontos vocês usariam para trabalhar a vergonha? O R10 trabalha o medo, a insegurança. E a vergonha? Nós temos pontos para raiva, tristeza, euforia, ansiedade, preocupação, medo e para vergonha. Agora o bicho pega, né? Agora finge que está todo mundo dormindo aí. Pode falar, pessoal. É raro e humano aí. Aqui não tem nada que é certo demais ou errado demais para você. Quais os pontos você poderia usar para trabalhar a vergonha? Pegou, né? Agora pegou, né? Está todo mundo só esperando eu falar. Vamos lá? Então, ó. O que é a vergonha? Eu comecei esse programa Café com a Cumpultura hoje falando sobre vergonha. Então vou repetir novamente que vocês vão entender. Vai clarear a mente vocês para... Vai explodir para falar assim. Nossa, tem razão. O que é a vergonha? A vergonha nada mais é do que uma força de contração que gera através do elemento metal, né? Então a contração da energia, né? A força de contração da energia gera uma introspecção severa. E a introspecção severa gera muita timidez, gera muita vergonha. A pessoa não tem confiança para expor as suas opiniões. Então gera um quadro de vergonha e timidez. E a vergonha e a intimidez gera o quê? Insatisfação. Se você tem muita vergonha, você chega numa roda de pessoas, né? Que estão ali conversando e você tem vergonha de conversar, né? Isso gera insatisfação. Porque você fica ouvindo, você quer dar a sua opinião, só que você fica tímido. Você fica com vergonha, com insegurança do que você vai falar. Então isso gera insatisfação. Então pontos que nós podemos utilizar para trabalhar a vergonha também são pontos como o P5. Por que o P5? Porque o P5 ele trabalha a insatisfação, ele trabalha a tristeza. Ele vai lá no pulmão melhorar a capacidade do pulmão de respirar para expandir, trazer a expansão dessa energia e diminuir essa introspecção. Só que o P5 sozinho faz milagre? Não. Geralmente eu associo ele com o ponto C3. Por que o C3? O C3 é o ponto do fogo. O fogo, ele derrete o metal. Ele tira a frieza do metal. Então o ponto C3, ele é o ponto que dá alegria de viver. Ele dá energia, ele aumenta a energia yang do organismo para consumir ali o excesso de frieza do metal. Então quando eu associo esses dois pontos, e geralmente quando eu quero intensificar o tratamento, eu uso até uma eletroestimulação nesses dois pontos. Por que? Porque eu quero potencializar esse processo. E associado a isso aqui, você pode usar também pontos como P9 e P7 para melhorar a captação de energia yang ti e até melhorar a circulação energética. Melhorar a circulação energética. Então, se você pega pontos que aumentam a capacidade pulmonar, você capta mais oxigênio, você coloca energia para circular. Vai diminuir essa umidade na língua. Posso fazer aqui também, para potencializar isso, uma liberação diafragmática. Que vai também auxiliar a colocar essa energia para circular. Colocar essa energia para circular. Certo? Quer potencializar e ainda dar mais energia para esse elemento metal? Você pode usar o CS3. O CS3 é o ponto Rho do circulação e sexualidade ou do pericárdio. Tá? Que vai fazer o quê? Que também vai dar energia para esse paciente para ter a extroversão, ter a elocução, ter confiança. Diminuir a insegurança. Diminuir a insegurança. Pegaram essa ideia? Ficou mais fácil de compreender pontos que trabalham a vergonha? Se você entende de fisiologia energética, basta você pegar pontos que tratam essa fisiologia energética. Fez sentido aí ou não? Fez sentido aí? Manda a cabeça explodindo aí. Deixa eu ver. Olha só. Que nível nós chegamos com um café com acupuntura desse que era... Parecia simples, né? Parecia simples, né? Parecia simples, né? E olha só. Chegamos num alto nível. Chegamos num alto nível. Show de bola. Maravilha. Esse, então, foi o nosso caso clínico. Esse, então, foi o nosso caso clínico. Parecia simples, mas que se tornou bem interessante aqui no final, quando nós entendemos o processo. Entendemos o passo a passo que levou esse paciente a ter insegurança. Que levou esse paciente a ter vergonha. Que gerou desequilíbrios energéticos. E que, se não controlados, gerará o quê? Patologias físicas. Que poderá gerar patologias físicas. Incrível. Foi bom, hein? Quem não viu, vou deixar ele salvo lá. No YouTube. No Instagram. E também postarei foto do quadro agora. Lá no canal do Acupunturista no Telegram. Tá? E o link da aula pra vocês assistirem. Então, se você ainda não entrou no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio. Vai lá. Entra. Se inscreva. Que é por lá que eu mando conteúdos e sacadas diárias sobre medicina tradicional. chinesa mais do que isso. Eu bato na mesma tecla. Semana da acupuntura na inteligência emocional. Começa semana que vem. Já está perto de começar. Vocês já estão super aquecidos aqui. Com lives diárias. Tem o café com a acupuntura 8 horas da manhã. Tem podcast Melhores Alunos 8 horas da noite. Pra vocês já se prepararem pra todo o conteúdo que virá. Então, vai ser um conteúdo denso e brutal pra vocês matarem de vez a objeção que vocês têm de dominar a inteligência emocional. Então, se preparem. Porque o que eu vou passar pra vocês na semana da acupuntura na inteligência emocional vai mudar a vida de vocês. Então, por isso, eu preciso que vocês se comprometam. Então, já pegue ali, coloque no seu celular pra despertar ali 7h55 pra você entrar ao vivo e assistir desde o começo da aula. Vai ser quatro aulas, onlines e gratuitas, mais ou menos de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, mais ou menos. Que eu vou falar sobre inteligência emocional. Como que acontece? Por que que acontece? E vou mostrar pra vocês o caminho. Vocês precisam dominar isso. Estamos em janeiro branco, mês da consciência, da conscientização, da saúde mental. Uma explosão de casos está acontecendo em saúde mental. E precisamos de profissionais para ajudar esses pacientes. Então, aproveitem. Estamos nessa luta diária. Terça, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem, dia 18, 19, 20 e 21 de janeiro, às 8 horas da noite. Eu entro aqui para um evento incrível. Mas o evento não vai ser aqui no Instagram. Então, por isso que você tem que se inscrever. É um ambiente fechado. Porque o nível de conhecimento será absurdo. Beleza? Fechado? Então, vai lá, se inscreva. O link está na minha bio. Se inscreva na Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Se comprometa em estar comigo ao vivo as quatro aulas que eu te mostro o caminho. Beleza? Não deixe de convidar os seus colegas. Não deixe de convidar todos os seus colegas acupunturistas. Mande isso aí nos grupos de pós-graduações aí de vocês. Os grupos de acupuntura que vocês participam. Convidem todo mundo. Porque vai ser um divisor de água na vida de vocês. Vai ser um divisor de água na vida de vocês. Eu vou mostrar para vocês que as dessensibilizações das emoções geram um autoconhecimento que promove a inteligência emocional. E se você está achando isso muito bom demais para ser verdade. Eu vou te mostrar por A mais B. Te provar por A mais B como que isso acontece. Mas eu não vou te provar só na teoria. Eu vou fazer com que os seus olhos vejam o que isso acontece. Então você não pode perder. Tá? Então compartilhe aí com seus colegas porque compartilhar conhecimento não gera concorrência, gera admiração. Tenham todos um excelente dia. Um excelente sexta-feira. Chegamos na sexta-feira com muito conteúdo. Sábado e domingo vou deixar vocês descansarem. Descansem bem esse final de semana porque semana que vem o bicho vai pegar literalmente. Descansem bem. Hoje 8 horas da noite eu entro aqui para mais um podcast Melhores Alunos. Segunda-feira café com acupuntura às 8 horas da manhã. E na terça-feira às 8 horas da noite nós estartamos. Nós damos o pontapé inicial nesse mega evento para fazer uma virada de chave na vida profissional do acupunturista que quer dar um passo a mais na sua carreira. Essa é a melhor hora para você aprender o que eu vou te ensinar. Beleza? Não deixe para depois. Se inscreva agora. Convide seus colegas. Tamo junto. Ótima sexta-feira. Ótimo final de semana. Nos vemos mais tarde às 8 horas da noite com a nossa incrível aluna Lara. Um grande abraço e até mais tarde.